O rosto pra que vejam tua face em mim Que nós venhamos a diminuir E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Cresce, Senhor Mais e mais Do santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me faz E tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Não pela sociedade Não, não A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo E que tua graça me faz E tua presença é o meu prazer A fumaça me esconde A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas Debaixo de tuas asas Debaixo de tuas asas Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Nos mantenham, Pai Na posição da tua presença, Pai Porque a tua graça é o nosso prazer Nós precisamos de ti A nossa alma anseia A nossa alma deseja Ah, Senhor Espírito Santo Começa a fazer o meu ver A cada dia mais e mais No meio desta casa Trabalha na vida de um Trabalha na vida de outro Enche, enche, enche Te liga contando meu irmão Te liga contando meu irmão Pai Deus que te chamou Pai Deus que te escolheu É Ele que te tomou pela mão direita E te diz Filho meu, tem de bom ânimo Porque eu sou contigo O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me passa Acho em tua presença É meu prazer